Pessoal, chegamos aqui em Guararapes, trazendo chuva de granizo, esses barulhos aí no telhado é gelo que tá caindo. E aqui tá o nosso cantor da multidão, Ralfa Du, dá uma palha aí pra ir pra Marte. Pastor, eu vou pra Marte, pastor, eu vou pra Marte, pode pegar tudo que é meu aqui na terra, pode ficar com a minha parte. Ele vai pra Marte via pousada subindo ao céu. Ele vai pra Marte e leva também embora o Valt. Mas de volta, quanto tempo que você quer morar na Chaca agora? Ah, tá subindo ao céu, pô. Eu na Chaca eu paguei, paguei, quantas energias eu paguei, fui lá e o cara falou, não, tem que pagar as outras. Eu falei, quantas? Duas, paguei as duas aí. Mas eu saí e ele queria que eu pagava. Mas agora já tá todo mundo subindo ao céu. Pastor, eu vou pra Marte, todo mundo vai. Pastor, eu vou pra Marte, pode pegar tudo que é meu aqui na terra, pode ficar com a minha parte e leva embora o Valt. A mãozada subindo ao céu. Manda um alô pro Cabrita. Alô Cabrita, alô meu povo, pessoal do grupo, beleza pura. Começou, já. Beleza, meu povo, vamos pra Marte, todo mundo junto, então vamos lá. Pastor, eu vou pra Marte, pastor, eu vou pra Marte, pode pegar tudo que é meu aqui na terra, pode ficar com a minha parte. Beleza, meu povo, viriguim, inovador. Vamos lá. Valeu. Vamos que vamos.